Alô, estamos chegando com mais um programa Viva Esportes! Confira aí os destaques do programa de hoje. Rafaela Raulich e Fernanda Goeja entraram para a história da natação brasileira nos Jogos Olímpicos da Juventude. Tem associado o que fez bonito em uma competição internacional de jiu-jitsu realizada aqui em Curitiba. E ainda hoje, um bate-papo sobre alta velocidade aqui no Viva Esportes. O programa de hoje começa a partir de agora. A partir de hoje, quem fizer uma pesquisa sobre Jogos Olímpicos da Juventude, principalmente na natação, vai encontrar o nome de Rafaela Raulich e Fernanda Goeja. Isso porque essas duas atletas ajudaram o Brasil a conquistar uma medalha inédita na competição. Confira! Assim como os Jogos Olímpicos de Verão, a Olimpíada da Juventude é o sonho de muitos atletas que sonham um dia chegar no maior evento mundial do esporte. Desde 2014, Rafaela Raulich sonhava em participar dessa competição. Eu estava pensando nessa competição desde pequena e quando eu descobri ela eu comecei a pensar nesses quatro anos, ah, quero muito participar, consegui a convocação. E logo em seguida eu comecei já a pensar em conquistar uma medalha, que isso seria muito bacana. E graças a Deus eu realizei isso, então foi uma experiência incrível, foi muito emocionante. Fernanda Goeja também integrava a equipe que fez história nesses jogos. Uma das atletas mais rápidas do país no Nado Costas, Fernanda foi a última a cair na água. O Brasil estava na terceira colocação. Nos últimos 50 metros ela já havia garantido a medalha de prata. Para mim foi uma experiência muito boa, por estar no meio ali dos topos, posso dizer assim, é uma Olimpíadas da Juventude e me fez crescer muito como um atleta só por estar ali. Em uma competição de alto nível, a interação e o clima entre os atletas é um fator fundamental para uma grande conquista. O clima estava muito bom, eu estava me sentindo muito bem, confiante. Antes da prova, um clima muito bom, adrenalina e tudo. A gente foi construindo isso, até porque cada uma treina num clube diferente, só eu e a Fernanda que não. Então a gente ficou muito tempo juntas. Então a gente foi para o Rio antes, treinou lá junto com todo mundo. Então essas coisas fizeram a diferença para que a equipe ficasse mais unida. Esta experiência nos Jogos Olímpicos da Juventude só despertou ainda mais o sonho dessas garotas que está há 20 meses da realidade delas. Os Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio 2020. Parabéns, Rafa, parabéns, Fernanda, que vocês possam continuar representando muito bem o Clube Curitibano e o Brasil em todas as competições que vocês participam. No próximo bloco nós vamos falar de kart. Espera só um pouquinho. Tchau. 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 Tchau.